Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Olá gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Luciano Rezende e pra mim é uma grande satisfação ter você aqui no canal assistindo a esse vídeo E hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a não existência de Deus É isso mesmo que você ouviu Deus não existe Será? Será que ele não existe? É sobre isso que nós vamos falar E enquanto nós vamos falando você vai acompanhando aí o trânsito E admirando toda a paisagem e o barulhinho dessa chuva deliciosa que vai caindo sobre o carro Tem muita gente que fala que Deus não existe E aí eu tô indo aqui nessa pista debaixo dessa chuva E tentando achar um fundamento pra esse tipo de argumento Vejamos bem A chuva Água que cai do céu Olha só, água que cai do céu Mas como é que ela se forma lá no céu? Ah, se condensa A ciência explica, né? A ciência explica, né? Que se condensou lá no céu E aí pesou e caiu Mais ou menos isso, né? Mas como que ela se condensou lá no céu? Quem fez com que esse tipo de fenômeno acontecesse? Por que que esse tipo de fenômeno não acontece em outros planetas? Nunca foi verificado por cientistas em outros planetas? Então são perguntas essas que a gente faz Que por mais que tentam desacreditar a Deus e dizer que Deus não existe É impossível conceber esse tipo de ideia Justamente porque nós temos um livro que chama a Bíblia Sagrada Onde fala sobre a criação de todas as coisas Inclusive a criação do planeta Terra Que foi feito tudo nos seus mínimos detalhes Pra que nós, a humanidade, pudéssemos coexistir nesse planeta E o mesmo, até hoje, não foi observado em nenhum outro planeta já visto Aí no espaço E olha que não foram poucos os cientistas que tentaram descobrir um planeta Em que existisse as mesmas condições necessárias pra vida humana Como o planeta Terra E até hoje, não descobriram esse planeta Continuam tentando e tentando e tentando E eles não conseguem descobrir esse planeta Mais uma vez, isso prova que os relatos bíblicos Eles são verdadeiros São verdadeiros porque Assim como está escrito lá que Deus criou todas as coisas Inclusive ele criou a chuva E que ele fez com que esse planeta se tornasse habitado Pra que nós assim pudéssemos habitar nele É impossível a gente desacreditar de um Deus como esse Eu particularmente não consigo desacreditar De que não exista um Deus Que criou todas as coisas Que formou todas as coisas Porque Dizem que Cientistas dizem que o planeta Terra Ele Levou milhões e milhões e milhões de anos Para que tudo isso viesse a existir E assim eles tentam desacreditar a Deus Só que Quando a gente analisa os planetas O planeta Terra não é o planeta mais velho Do sistema solar Vamos falar só do sistema solar Ele não é o planeta mais velho E se ele não é o planeta mais velho Por que que outros planetas Não alcançaram As condições necessárias Para que a vida humana Viesse a existir nele É simples Porque Deus Não quis Porque se Deus quisesse E com certeza já teria Vidas humanas Habitando em outros planetas E já existiriam outros planetas Com todas as condições De vida necessárias Para que a humanidade Os animais As plantas E tudo que há de ser vivo Nesse planeta Pudesse Vir a existir Então Por favor Não tentem me convencer De que Deus não existe Porque você não vai conseguir Não vai Porque para todos os lados Que eu olho Para a natureza Para os rios Para os lagos Para os mares Para o próprio ser humano Tudo isso Demonstra a existência De um ser criador Então não tem como Eu Não tem como eu acreditar Que Deus não existe Muito pelo contrário Para mim Ele existe Para mim Ele é real E ele faz parte Da minha vida Está todos os dias Comigo E está sempre disponível Para quando eu precisar E assim eu dobro Os meus joelhos Ou até mesmo Andando na rua Ou até mesmo Dirigindo um carro Elevo A minha voz O meu pensamento E assim eu consigo Falar com esse Deus Criador E sentir a ação Do seu Espírito Na minha vida Bom Eu acredito Eu acredito Que esse Deus É lindo Ele é perfeito Em tudo que ele faz Ele é maravilhoso E ele cuida De mim E de você Basta Que você Queira Deus abençoe Grandemente A sua vida Entre no quarto E feche a porta Chegou a hora De falar com Deus Dobre os joelhos Sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas Do seu coração Acelerarem É ele mexendo No secreto da gente Num lugar que ninguém conhece Mas ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que curte De mim Eita Que presença É essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepenho Na alma E a gente Sente Jesus Que eu perca Dinheiro E perca Amigo Só não quero Perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que curte Eita Que presença É essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Arrepio Na alma E a gente Sente Jesus Que eu perca Dinheiro E perca Amigo Só não Quero Perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença